o pessoal eu vou mostrar para vocês como eu dou banho no meu cachorro no meu xoxô mostrar para vocês agora pessoal é muito simples ó sabão de coco ó sabão de coco normal eu vou molhar primeiro pelo dele com a minha árvore normal vou jogando e vou molhando o corpo dele para molhar bem o pelo pessoal para molhar bem o pelo ó conforme molhou você já pode esfregar o sabão de coco pessoal estregado eu estrega assim pessoal por causa da sujeira cuidado com o olho dele com o ouvido pessoal tá assim para vocês conseguirem ver mas ó primeiro a gente estrega aqui ó estrega essa parte depois eu eu vou para a parte das pernas o sabão faz muita espuma deixa eu pegar mais um pouquinho água é a vontade que eu vou escolher jogar aqui ó é aquele forte pessoal e ele tá trocando pelo por isso que tá assim pessoal Agora, pessoal, eu vou para a parte das patas dele, tá? Vou para a parte das pernas do cachorro. Vou pegar aqui, ó, para poder estar vendo, só que meu cachorro não é porco, não, meu cachorro toma banho, meu cachorro não fica preso, dentro de nada, não fica solto. Vou pegar bem aqui. Vou pegar nas patas. Eu estrago tudo logo, pessoal, estrago o rabo. Esse aqui dá para entrar água no ouvido, pessoal, que é muito importante. Vou colocar assim, vem cá. Vamos mostrar cá. Tem que conseguir pegar nas pernas. Tem que esfregar bem forte mesmo, pessoal, senão não sai da sujeira, não. Esfregar bem forte mesmo, tirar bem o pelo. Esfregar do outro lado agora para mostrar para vocês. Esfregar do outro lado. Esfregar do outro lado. Esfregar do outro lado, pessoal. Esfregar do outro lado. Escregar do outro lado. Agora, pessoal, vocês podem enxaguar. Cuidado com o olho dele, né, pessoal? Escregar do outro lado. Cuidado que eu vou ouvir, pessoal, com a bolilha dele. Ele que depois cheiro ruim não, pessoal, ele não fica fervendo não. Ele fica cheiroso. Ele que tem cheiro forte de cachorro, fica um cheiro normal. Aqui, ó. Deixa eu fazer essa parte, ó. Então, como vocês viram aqui... E é isso aí, pessoal. Esse é como eu dou banho no meu chuchu, pessoal. Aí, pessoal, para você lavar o roxo dele, não pode ser com essa mão, não. Então, você pega assim, ó, e tira a... a pé nela, que estiver no olho dele, ó. Ó, você tira assim, o carrapato. Se tiver carrapato, já tira logo com a mão. Tá. Vamos mexer agora. E é assim que eu costumo dar banho no meu chuchô, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrever E o Bob tá aqui, pessoal Vou acabar de dar banho no Bob, né, Bob? Vou acabar de dar banho no cara E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui!